TV Tradição, transmitindo o primeiro rodeio artístico nacional de Abidon Batista E sabe quem foi responsável por toda essa festa? Este cara aqui, Giovanni Primieri Giovanni, eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas hoje Através do microfone da TV Tradição e fora microfone também E todos estão encantados com o evento Então em nome de todos os tradicionalistas eu quero te parabenizar E dizer que a vida é feita de oportunidades Quando encontra uma mente borbulhante como a tua Ousado, corajoso, com poder público, também de mente aberta Dá tudo certo, né? Com certeza, nós estamos muito orgulhosos desse evento ter tomado essa proporção E realmente o rodeio nacional de Abidon Batista, rodeio artístico Ele está maravilhoso Não é porque a gente que está organizando, não é por isso Mas a contribuição de toda a comunidade de Abidon Batista Tenho que tirar o chapéu da administração municipal Na pessoa do prefeito Lucimar Antônio Salmória E de toda a equipe da prefeitura, todos os secretários, a comunidade Os pais da nossa invernada Todas as pessoas que estão trabalhando aqui A TV Tradição E todos os envolvidos, né? Tudo foi pensado com muito cuidado desde outubro do ano passado Nós já começamos a divulgação no rodeio de vacaria lá em janeiro E tudo está sendo assim... Tudo foi muito pensado com muito carinho Às vezes escapa algum detalhe Mas a gente pensou tudo com muito carinho A estrutura tem que ser boa A comissão avaliadora tem que ser boa A sonorização tem que ser boa A premiação tem que ser boa Então, é um rodeio de qualidade Eu tenho orgulho em dizer isso De peito estufado, de boca cheia Que realmente é um evento que faltava em Santa Catarina Exatamente E que hoje nós estamos, então Assim, eu estou muito orgulhoso, né? Então, que é uma gaita aberta de feliz E eu agradeço, então, a todos os tradicionalistas A todos os CTGs A todas as pessoas que estão prestigiando O primeiro rodeio nacional da Abidão Batista Agradeço mesmo de coração E esperamos que no ano que vem Todos estejam aqui E tragam mais pessoas Porque a Abidão Batista merece A cultura gaúcha merece O tradicionalismo gaúcho merece Muito obrigado Giovanni, nós que agradecemos E já fica a pergunta, né? Aquela interrogação no ar Será que já podemos pensar numa segunda edição? Com certeza Com toda certeza Garantido Que bom Realmente Santa Catarina merece O Rio Grande do Sul já tem o Fegadã Agora, quem sabe Santa Catarina terá, então A segunda edição desse rodeio grandioso Porque Abidão Batista Pequeno, mas tão grande Em pensamentos e atitudes, né? Com certeza As pessoas estão realmente acolhendo Todos os tradicionalistas Todos os visitantes Como é uma cidade pequena A estrutura hoteleira Ela é pequena também Então, muitas famílias estão recebendo Os visitantes das suas casas Que bacana Isso é tradicionalismo, né? Isso é tradicionalismo A hospitalidade do gaúcho, né? Isso é muito importante E queremos lembrar também Que dentro do rodeio Nós estamos fazendo a segunda edição Do Festival Nacional de Declamadores Que é um evento feito dentro do projeto Celeiro da Poesia Sexta edição Um projeto realizado pelo governo federal Ministério da Cultura Com produção do Instituto Humaniza Patrocínio da Enercam Campos Novos de Energia E coordenação nossa Junto com a Associação Cultural Celeiro da Tradição De Campos Novos Que vai ser De que data? De que data vai ser esse ano? O festival está acontecendo Esse final de semana O Festival de Declamadores Hoje, junto com a premiação Do sábado e abertura Nós vamos já anunciar Os dez poemas classificados Na triagem Para a segunda colheita De Poesias Inéditas E a segunda colheita Que é o Festival de Poesias Inéditas Vai acontecer no dia 25 de agosto Aqui em Abidão Batista Ah, aqui em Abidão esse ano Aqui em Abidão Batista Que bacana Bom, Giovanni, muito obrigada Sei que tu está cheio de coisas para fazer Para coordenar Muito obrigada Sucesso E depois falamos novamente Durante a abertura oficial, né? Com certeza Muito obrigado Agradeço a todos Um abraço a TV Tradição Um abraço a todos os tradicionalistas Que estão assistindo em casa Essa transmissão maravilhosa E esse rodeio magnífico Que nós estamos fazendo aqui Muito obrigado Um abraço a todos Bom, Giovanni Ele é um rapaz muito estimado Aqui na nossa região No nosso estado Porque ele é corajoso E a gente precisa de pessoas corajosas Assim como o Giovanni Mas outros corajosos Que estão ali, ó Se preparando para entrar Vem lá de Chapecó É o CTG Cochilha do Quero Quero, né? Que tem como lema Entre o céu e a terra Sempre guardiões Dos portais da tradição E é com muita honra E é com muita honra Que eu aguardo a apresentação deles Porque vem lá Da minha entidade mãe E é um prazer então Ver essa juventude Tão disposta Tão cheia de vontade De cultuar e transmitir A nossa tradição gaúcha Então fica com vocês A partir de agora O CTG Cochilha do Quero Quero Depois Teremos a apresentação Do CTG Imigrantes e Tradição Ilha Xucra E para finalizar Antes da abertura oficial O CTG Marco da Tradição Mas lembrando que Às 20 horas Teremos a modalidade Danças Birivas Com vocês O CTG Cochilha do Quero Quero Com vocês